Música Uma das novidades, uma das maiores novidades da feira agora é a televisão que está aqui atrás de mim, que é uma televisão de duas telas. Ao mesmo tempo você está assistindo dois programas diferentes, depende de cada óculos, então você tem dois óculos com imagens diferentes, no óculos você vê um programa e no outro óculos, por exemplo, o seu filho pode ver um outro programa. Música Segunda novidade é uma televisão com controle de voz, tudo que você quiser fazer na televisão, tudo que você quiser controlar na televisão, vem através do controle de voz. Uma grande diferença nessa TV também, como vocês podem ver no nosso colega colocando, é o controle remoto da televisão. Então já é um controle remoto que vem com touchpad e que vem com o acionamento de voz que você fica, deixa a sua casa toda com o sistema, aonde você falar, a TV reage à sua voz e reage ao seu comando. Outra novidade para a gente estar levando para o Brasil, a conta está chegando no Brasil com essa novidade, acompanha aí no Brasil. E por último aqui no estande da Conca, a TV de painel touch, já não é tanto novidade, mas está diminuindo cada vez mais, o controle da TV está nesse quadro, está diminuindo cada vez mais, e a espessura da TV, e você consegue jogar, consegue fazer, essa televisão está sendo muito utilizada hoje nos negócios, como display interativo, mas também é uma tecnologia disponível já para levar para dentro de casa para usar como TV touch. E aí 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 E aí